Meus amor, bom dia pra vocês! Olha o que que eu tô fazendo, gente! Um bolo de fubá de panela! Tem a receita aí no canal Clarear, tá? Essa receita aqui é maravilhosa, eu renovei essa receita aqui pra vocês hoje. Pra quem não sabe como faz esse bolo, eu posso falar nesse vídeo mesmo pra você não ir lá atrás procurar a receita se você não quiser. Eu coloquei duas xícaras mal cheias de açúcar nessa panela, duas xícaras de fubá, coloquei pra cima do meio um pouquinho de xícara do óleo de soja e uma xícara de leite. Aí eu misturei bem, misturei bastante o ingrediente, depois de bem misturadinho, eu coloquei aqui um pacotinho de 50 gramas de queijo parmesão ralado. E misturei bem e agora levei pro fogo essa panela aqui, essa mistura, pra fazer esse bolo de fubá. E agora começando a ferver, gente, a gente vai deixar cozinhar, depois que começa a fervura, a gente vai deixar cozinhar essa mistura aqui 5 minutos, tá? Cozinhando. Esse fubá não é pré-cozido, é um fubá comum, mas você pode fazer com fubá pré-cozido também. Eu já fiz esse bolo, esse bolo é uma delícia. Se você quiser colocar o coco ralado no lugar do queijo parmesão, pode colocar, tá? Porque às vezes você não tem o queijo, mas tem o coco. Mas com o queijo fica uma verdadeira delícia esse bolo de fubá. Então eu já vou começar a contar aqui, peraí. Começou a ferver já e eu vou começar a contar, 5 minutos. Parece que dá com essa quantidade de óleo que dá uma fritura nesse fubá, né, meus amores? Essa receita, na verdade, eu recebi de um dos meus amores aí no canal. Era pra colocar uma xícara de óleo, eu coloco menos, tá? Não tem necessidade de ter uma xícara cheia de óleo, pra não ficar muito gorduroso o seu bolo. A gente que não gosta muito de gordura, essa meia xícara aqui, um pouquinho a mais, já deu bastante. Mas é a receita, tá? Vamos cozinhar aqui por 5 minutos. Aí a massa, ó. Depois de 5 minutos, essa massa cozinhando aqui, você vai desligar o fogo e vai deixar amornar, pelo menos, tá? Vai deixar amornar. Que aí você vai bater numa tigela com garfo mesmo, 3 ovos inteiros. Você bota o ovo inteiro, dá uma meia misturada assim e reserva. Porque quando tiver quase frio essa massa aqui, você vai adicionar o ovo. Vai misturar bem. E por último, você vai colocar a colher de sopa de fermento. E vai botar na forma untada e vai levar a assar seu bolo de fubá. Muito fácil esse bolo aqui, muito gostoso. Vocês guardaram o ingrediente direitinho que eu falei, né? Duas xícaras de farinha de trigo. Não, eu duas xícaras de farinha de trigo não, meus irmãos. Esquece trigo. Esse bolo de fubá não vai trigo. Duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de fubá. Uma xícara de leite. E meia xícara de óleo de soja. Você mistura bem. Depois você bota o queijo parmesão ralado. Ou coco, você que sabe, tá? Vamos cozinhar aqui por cinco minutos. Pronto, agora eu vou deixar ali amornar, tá? Pronto, gente, já tá morno. Pronto, agora eu vou colocar aqui os ovos, né? Eu vou colocar o ovo aqui e vou misturar bem. Vamos misturar, ó. Nesse fubá, tá vendo? Você vai envolvendo assim, ó. Eu tô mexendo com a espátula. Eu acho mais fácil que você vai amassando assim. Você vai misturando assim, ó. Melhor. Mistura bem o ovo todinho Nessa mistura aqui. Não bota o ovo com essa mistura quente, não. Senão pode cozinhar o ovo, aí altera a receita, tá? Altera na receita. A gente vai colocar aqui A colé de fermento em pó. Fermento pra bolo, tá? Ó, uma colé de sopa. E eu vou misturar bem. Aí, depois do fermento, Se você quiser colocar pedacinho de goiabada, Quando você colocar na forma, Ou misturar na massa, Você coloca. Se você não quiser colocar, Você coloca banana. Eu cortei uma banana aqui. Uma banana e vou colocar os pedacinhos de banana aqui. Que eu adoro bolo de fubá com os pedacinhos de banana. Vou colocar, misturar. E vou colocar na forma untada. Pra levar a assar, tá? Se você quiser também, você coloca canela em pó um pouquinho. Se quiser. Não precisa. Eu já coloquei coco aqui, Mas eu quis colocar a banana também. Pronto. Agora vai pra forma. Pronto. Já botei na forma. Arrumei na forma. Né? Agora vamos levar pra assar. Ó. Coloquei bem arrumadinho aqui, ó. Agora vamos levar pra assar esse bolo de fubá. Que delicioso. Olha, gente. O bolo já ficou pronto. Eu vou deixar amornar um pouquinho pra gente virar. Olha, ficou bonito, né? Pronto. Vou cortar primeiro com essa faca aqui. Porque eu sou canhota. Aí eu tento cortar o bolo. Com a espátula. Essa aqui não corta. E a outra corta do lado contrário. Olha isso, gente. Olha esse bolo de fubá, gente. Olha isso aqui. Olha que maravilha de bolo de fubá. Vou botar aqui no pratinho. Ai, que delícia. Ó. Bananinha aqui. O bolo fica lisinho. Vou cortar agora pra vocês verem, tá? Olha isso. Quer ver? Olha aqui. Olha isso. Ó. Soltinho, tá vendo? Mas eu vou provar. Hoje já tá morrinho. Nossa mãe. Gente, esse bolo de fubá. Ele é tudo de bom. Ele é uma delícia, esse bolo. Gostaram da receita, meus amor? Olha que maravilha. É soltinho, ó. Tá vendo? Hum. Tá muito bom. Eu já fiz um cafezinho já pra acompanhar com esse bolo. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram. Esse bolo já tem no canal. Só que eu fiz melhor a receita hoje pra vocês verem. Tá bom? Hum. Meus amor, agora depois que eu acabei de fazer o bolo. Eu vou mostrar o bolo de fubá. Eu vou mostrar pra vocês. Esse papel de folha contact aqui que eu tenho uns pedaços. E esse balde que eu mostrei no outro vídeo pra vocês, lembra? Eu vou ver se eu consigo fazer uma lixeira bonita aqui pra cozinha. Pra ou cachepô pra planta. Eu vou ver onde que eu vou botar. Aí eu tenho uns pedaços desse papel aqui. Aí eu vou tentar colar. Eu não vou colar com vocês juntos, não. Que o papel não tá nem certinho. Eu tenho que aproveitar, pegar o estilete ali e forrar. Que depois eu vou querer fazer vídeo pra vocês de artesanato com esses troços aqui. Tá? Que eu peguei uns ali e vou querer fazer. Agora eu vou encapar tudo e daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. Pra ver como que ficou. O que que eu consegui fazer. Tá? Vamos lá fazer. Que é pra ficar uma coisa bonitinha. Pra gente botar nossa cozinha mais bonita. Pelo menos na hora que eu gravar os vídeos. Botar a lixeirinha mais bonita aqui na cozinha. Claro que a lixeira não vai ser essa. Eu vou botar a lixeira dentro do cachepô. Pra ficar bonitinho. Só que não tem a tampa. Depois eu vou arrumar a tampa. Pra fazer bonitinha assim com tampa e tudo. Mas agora eu vou forrar. Vamos ver se dá certo. Vou forrar aqui. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar pra vocês. Tá? Pra gente deixar as coisas mais bonitinhas. Ah! O que que vocês acharam? Desse cantinho aqui, ó. Eu fiz esse cantinho mais bonitinho aqui. Pra quando tiver fazendo comida. Tá um cantinho mais bonito no vídeo aí. E eu vou decorando do meu jeito. Tira uma coisa. Cada vez eu boto um efeito diferente. Né? Vocês gostaram? Eu gostei. Pra dar um ar assim de casa de gente rica. Tá? Os ricos tem tudo decora. Até a cozinha. Não sei como é que aguenta botar tanto enfeite no meio da cozinha. Mas eu tô botando também. Vou começar a botar também. Tá? Agora eu vou lá na lixeira. Inclusive, ó lá. Esse aqui, ó. Eu colei em cima do outro. Que vai gastando, ó. Ficou bonitinho. Esse cinza do mesmo que eu vou forrar na lixeira. Olha que bonitinho. O negócio é contagiar o negócio. Enfeitar, né? Vou lá fazer. Olha, meus amor, como é que fica. Eu vou... Como cachepô, né? Eu não acabei de forrar dentro, não. Tem mais um pedaço ali. Eu vou forrar. Que tá ficando tarde. E eu quero terminar esse vídeo aqui com vocês. Pra mostrar pra vocês como que ficou uma gracinha. Olha. Como cachepô. Uma florzinha que tá num baldezinho de cloro de piscina ali. Já mudou totalmente nesse cachepôzinho, ó. Eu não preciso nem usar esse cachepô todo dia. Vamos supor. Vai vir, visita. Fiz um vídeo. Eu posso usar. E eu posso usar até a latinha menor de cachepô. Olha que gracinha. Gostei. Gostei. Forrei mais ou menos. Porque esse papel aí, ele não tá todo esticadinho. Não. Ele tá um pouquinho amassado. Mas já fica bonito, ó. Ó. Muda, tá vendo? Ali também pode forrar. Botar um cesto de plástico ali dentro. Forrar com sacola e deixar esse cestinho. Que fica mais bonitinho na hora de gravar vídeo. Eu gostei. Agora eu vou arrumar a cozinha do café, né? Porque o bolo tá ali. Agora eu vou pegar. Que já saiu. Já não tá mais. É assim, quentão. Vou tapar. Tá? Vou tapar pro tapa-bolo. Né? Porque não pode tapar quente. Ele tava meio morninho. Agora eu tiro esse estalé daqui. Aí eu vou ter que deixar essa faca aqui. Porque o plan já veio aqui. Já comeu bolo. E vai nochar. Agora antes de dormir. Mas eu tenho que tirar isso aqui pra tapar. Eu tenho que tirar. Agora eu vou tapar. Depois eu vou fazer um negócio aqui. Coisa aqui de água. Pra não dar nenhuma formiguinha. Não tem aqui não. Agora não. Mas pode dar, né? Então um beijo pra vocês, meus amores. Até o próximo vídeo, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Olha que gracinha. Gravei mais um bocadinho aqui. Esse pedacinho que eu decorei aqui. Tá vendo? tchau. 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 Obrigado.